E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao estranda deep. Com esse barquinho aqui é melhor de andar. Dá pra tu ver as coisas. Da onde tu veio, pro lado direito, pro lado esquerdo, sabe? É bem melhor, sabe? Bem melhor de navegar que isso aqui. Gostei muito desse barquinho aqui. Além dele ser mais rápido, né? Olha o tubarão ali, louquinho. Louquinho pra virar sardinha de novo, né? Mas eu acho que se eu matar ele eu vou só perder tempo e hoje eu quero construir alguma coisa. Se vocês olharem aqui, já não tem mais nem paineira na minha ilha. Depois que eu descobrir como é que se constrói, eu acabei com tudo e já tô farmando madeira em outras ilhas também, sabe? Deixa eu pegar meu machadinho aqui. Aprendi também a fazer... Pra que que servir esses potes aqui no chão? É pra plantio, gente. Pra plantio, plantei pipi aqui, ó. Tem que plantar e aguar eles. Com o cantio, ó. Agora ele tá cheio, ó. Porque pipi é difícil de encontrar e é a única coisa que te salva a vida se uma cobra te morder, cara. Então é muita importância. Tem uma plantação de pipi. Poder fazer pipi nos potes. E agora eu descobri esse Plank Station, que é onde você corta as madeiras, que você vai abrir os troncos no meio. Aqui é de verdade como é que é aberto os troncos, como um sobrevivente abre os troncos, né? Eles abrem assim, eles colocam cunha. As pedras também são cortadas assim, gente. Eu já cortei pedra assim, de verdade, na vida, com cunha, ó. Vai batendo, faz um furinho pequenininho, vai botando a cunha, ela racha no meio. Mesma coisa utilizada com a madeira aqui. Aonde você consegue fazer esses Plank Scrap. E com esses Plank Scrap, eu já botei fundação aqui. Só que pra fazer... Ai, tá muito quente, cara. Vamos ficar aqui no sol. De repente eu durmo e a gente continua de noite depois. Três fundação dessa aqui, eu gastei todas as paneiras que estavam aqui na ilha. Com três fundações, ó. Então vai muita fundação. Vai muita madeira. Mas eu... Isso aqui eu farmei em outras ilhas, ó. Madeira e tem mais ali. E farmei todas essas caixas aqui, ó. Tem umas 25 caixas já eu tenho. Inclusive com motores e coisas. Qualquer dia a gente vai tentar construir alguma coisa elétrica. Mas eu não me aventurei nesse campo ainda. Porque eu estou no básico. A única coisa que eu estou preso é que eu não consigo achar a clay. E pra fazer a maioria das coisas aqui, ó. Precisa de clay, ó. E eu não sei com que ferramenta pega. Eu não descobri ainda, sabe? Porque como ferramenta a gente tem... O roi. Mas aquele lá é pra plantar, né? Deve ter algum tipo de lugar que pegue isso aí. Que eu não sei onde é que é, sabe? Eu olhei na ilha, tentei ir com a machadinha em todo lugar. Bater no chão. Quebrei as pedras com a marreta. Mas não descobri onde é que pega a clay, sabe? Deve ser numa área que nem essa aqui, assim, mais ou menos, ó. Uma ferramenta, mas... Caixada não é? E pá, eu não encontrei. Bom, depois eu dou um jeito nessa clay que está me faltando agora. Nós vamos construir a nossa casinha hoje. Pra construir a nossa casinha, você vai pegar o hammer e vai pegar... Vamos pegar madeira pra caramba aqui, né? Pra não faltar. Tá, deu. Eu quero fazer... Tá de três. Vamos pegar a nossa machada, maquiando a mão. Aperta C. Vamos fazer mais fundação, ó. Eu quero fazer mais pra dentro da água aqui, gente. Eu já fiz errado, sabe? Deve ter feito tudo de compridinho, ó. Acho que é o quê que gira, viu? É, ó. Depois tem que dar umas pancadinhas nela pra ela ficar pronta. Olha que legal deconstruir, gente. Nem sabia desse graft aqui de construção. Tanto é que eu não tinha feito. Tô descobrindo como é que faz as coisas aqui. Vou construir uma casinha. Vai passando um tempo nesse lugar. Vai achando tão bonito que você não quer mais voltar pra casa. Eu quero ficar aqui agora. Vamos construir um pedaço da casa. Junto. E também, assim, ó. É... Água já. Eu tô desidratado. Nossa, mãe! Pera aí. Vou adicionar mais palma aqui. Aqui é da onde vem a minha água, né? Senão eu tô ralado. Pronto. Eu vou ficar queimado do sol hoje. Porque eu não tenho aloe vera. Eu tenho que fazer uns potes com aloe vera. Aí quando acontece isso, eu lá pego uma aloe vera e passa na pele. E já resolve o problema. Mas eu não tenho aloe vera ainda. Eu não sei quanto de construção, quanto de maquinário vai ter. Mas eu já tô há vários dias pegando madeira em outros lugares. Não sei se vale a pena, sabe? Mas de qualquer forma, eu quero fazer uma casinha, tá? Bom, vou fazer aqui. Vamos fazer uma porta do lado de cá, né? Eu não gosto de ficar fazendo porta, parede, essas coisas, sabe? Mas... Vamos fazer direitinho. Depois eu quero fazer o telhado ainda. O telhado eu vou fazer em off. Mas eu quero ver se mostram nesse videozinho a casinha pronta. Vamos construir algumas coisas junto. Aqui vai ter uma porta aqui. Aqui vai ter parede normal, né? Do lado de cá. Vamos botar janela. Vamos fazer a casinha da Barbie, né? Eu encontrei esses hammer pelo caminho. Eu não sabia se ele era mais... Ele é um pouco melhor que o de madeira. Ele trabalha mais rápido, sabe? Ah, já tá escurecendo, né? Nem morri de insolação. Deixa eu ver como é que tá a minha fome. Olha só. Será que estragou essa carne? Não, é carne de fumada. Nem estragou. O dia passa mais rápido, as noites são mais longas. Mas pra se sobreviver em lugares quentes, tem uma estratégia, gente. Você dorme de dia e trabalha de noite, sabe? Eu só não tô fazendo de noite aqui porque fica muito escuro pra vocês verem, sabe? Mas a estratégia é essa, sabe? Você trabalha de noite que daí de noite é fresquinha, sabe? Então aqui vai ter duas janelas, vamos pra cada lado. A porta do lado de cá. Depois nós vamos ter que construir o talhadinho. Só aí dentro, provavelmente eu vou botar esses maquinários aqui que eu não sei fazer ainda, sabe? Tipo esses aqui, ó. O full steel. O long eu já fiz, tá? Essa Forge. Daí nós vamos colocar aqui dentro essas maquinárias diferentes aí que a gente encontrou. Eu fiz o long, que é esse aqui onde faz onde faz os panos, gente. Com corda você faz os panos aqui, tá? Os panos pra fazer bandagem, né? Por isso que eu fiz o long. Olha que bonito, final de tarde, a gente trabalhando na casinha, né? E aqui do lado de cá, como sempre, eu não quero um troço grande, né, cara? Quero fazer uma varandinha pra olhar pra fora aqui, né? Pra olhar pro mar. Se um dia vier o resgate, a gente pelo menos poder tá vendo, né? E já ficou definido. Essa aqui vai ser... Vai ser a nossa ilha, né? Tá, agora deixa eu fechar aqui o resto das paredes. Porque senão a gente vai demorar muito na primeira parte aqui. Eu quero fazer... Eu quero fazer tudo nesse vídeo aí. Tô fazendo. Coloquei uma porta de ferro, ó, gente. Vai ficar um troço mais garantido. Pelo menos abre e fecha, né? Meio enferrujado por causa da maresia. Mas abre e fecha. Mas eu gostei muito do... Eu gostei do posicionamento da casa, gente. Meio de pau a piques, né? Não sei se você tem essa expressão. Em cima da água, ó. Construído uma parte bem... Acho que ficou bem típico, né? A construção de pedaços em cima da água, sabe? Vamos ver se a gente consegue fazer o telhado. Também é possível fazer móveis, né? Só que eu não sei se vai dar a pena nós gastar nessa madeira por enquanto. Mas é possível fazer cadeira e mesa. Vamos fazer uma mesa, né? Tá aqui a mesa. É possível mover de lugar também. Vamos fazer só uma cadeira. Por enquanto é só nós, né? Aqui é pra nós comer, ó. Tudo é possível mover, ó. Você pega, move os troços pra cá, pra lá. A gente arrasta, ó. Uma cadeirinha, uma mesa. Agora vamos tratar desse teto aqui. Acabo de vir lá da ilha. Fui pra lá, na outra ilha, lá pegar mais material que faltou. Tem duas caixas cheias de madeira ainda. Mais duas. Eu quero construir o telhado com esse... Fica mais bonitinho, né? Fica certo aquele telhado ali, com esse capimzinho, né? Mas eu acho que eu tô meio ralado de sede, de fome. Também tinha acabado... Acabado a minha água aqui, ó. Porque eu não tenho mais paineira aqui pra cortar essas pontas aí em cima, sabe? Vou levar tudo na caixinha aqui também. Aqui eu tenho... Eu tenho água... Eu tenho água por uns dois dias agora, aqui, sabe? E aqui nessas caixinhas eu trouxe bastante madeira. Pra fazer esses telhados. Eu devo estar com fome, se não é já. Mais ou menos, mais ou menos é com cedo. Mas a água vai ter que esperar. Mas eu botei assar um peixinho aqui enquanto eu saía. Comer um peixinho aqui, né? Pronto. Nós estamos alimentados. Quem trabalha tem que comer, né? Eu acho que eu deixei minha coisa aqui dentro. Isso aqui clareia mais. Clareia mais, não. Olha que clareia, né? Olha aqui o teto, como é que tá ficando com esse... Com essa parte de capim aqui. Mas vai muito... Eu gastei todas as minhas plantas de três ilhas pra fazer isso aqui, gente. É muito material que vai, sabe? E eu tava pensando aqui o meu... Eu vou ter que botar mais farm desse aqui, se eu quiser ir bem. E pegar aquelas plantas, aquelas frutas e plantar pra mim ter alimento e água, sabe? O pipi foi uma boa, mas eu preciso mais desses potes pra plantação aqui. Bom, eu tô com o machadão aqui na mão. Agora tá escuro, vai ficar ruim de ver, né? Mas vamos continuar com... Com o nosso telhado aqui, ó. Quebrou o outro. O outro quebrou. Agora só que se dê madeira. Bom, vou esperar amanhecer o dia pra mostrar como é que vai ficar. E eu vou fechando o outro lado aqui. Eu tive que voltar mais uma vez pra outra ilha. Tô pegando madeira aqui de novo. Ainda bem que essa tempestade aqui não me pegou... No meio do mar, né, cara? Se pega no meio do mar aqui é cachorro. Vamos trabalhar. Sobrevivente não pode parar. É chuva, sol. Não importa. Trabalha. Se você não trabalhar... Nunca vai voltar pra casa. Eu trouxe muita madeira. Muita caixinha, mas já tá cheia. Tenho dois espaços. Podia levar mais umas palminhas, né? Tô jogando fora essa palma aqui. Mas a palma é água, né, tio? Deixa eu pegar mais uma palma aqui e vambora. Pegar nossas caixinhas e vamos se mandar. Nossa casa é pra cá? Aquela lá é a nossa casa. Tempo tá feio, mas eu acho que dá pra nós aguentar. Ah, não. Sai daqui, bicho. Não me morre. O bom marieiro não tem medo de mar revolto, né? Estão sabendo que vai morrer, né? O cara sair com tempestade, né? Tá. É lá a nossa ilha. Vamos com tempestade e ir embora. Pra que medo, velho? Encarar o perigo. Olhar no olho. Entrar dentro do olho do furacão, velho. É só saber controlar as ondas. Você tem que ir bem pelo topo. Você tem que ficar na crista da onda. Tem que saber surfar com o teu barco. Pra tu poder sair na tempestade. Se eu cair pra direita aqui, eu morro. Eu morro e não caio. Eu tenho que ficar bem na crista da onda. Aquela tempestadezinha, com esse barco seguro. Isso aqui é praticamente um Titanic, cara. Vai afundar como? Uhul! Opa! 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 O mar ainda tá revolto. Rapaz! Essa história de Titanic não é fácil, não. Chega a dar um frio na barriga. Mas é verdade. Quando a onda vem, você tem que subir na crista dela, ó. Agora eu quase virei. Andar bem no meio aqui, as ondas são bem revoltas. Se ela te pegar de lado aqui, ela te vira. Bom, vamos pra casa. Vamos terminar a nossa casinha. Chegando perto de casa. Olha lá, achar como daqui, gente, como já tá ficando a nossa casa. Olha a diferença. Antes a gente chegava, toda aquela coisa jogada no chão, né? Opa! Tá olhando pra casa aqui. Me tranquei. Olha já o tamanho que tá a nossa casa. Pena que essas palmeiras não nascem mais, eu acho. Mas faz parte, né? Sempre seguindo a regra do mar. Chegou. Pega o teu barquinho e puxa bem pra terra. Botão direito do mouse isso aqui, ó. Pode erguer ele, ó. É bem... A física do jogo é bem interessante. Bom, deixa eu ver como é que eu tô de fome e sede. Nossa, eu preciso dormir. Mas vamos terminar essa nossa empreitada aqui primeiro. Não tá ficando muito bonito, gente? Mas é o que a gente tem pra fazer, né? Os recursos que a gente tem na mão, né? Deixa eu terminar isso aqui agora de colocar as últimas coisas aqui pra ver como é que fica. Bom, gente, tá mais ou menos construída a casa. Ela vai ficar assim mesmo. Pode ser feita de tudo quanto é tipo de material, mas eu acho que o material mais legal... Eu acho que essas madeiras que é encontrada na praia que eu fiz no... Na Plank Station. Olha aqui, ó. Nosso pipi já nasceu de novo. Vamos colher esse pipi aqui. Esse pipi... Eu não tenho nenhuma... Se eu for picado e cobra agora, eu tô ralado. O farm, ele parte cheio d'água pra dar a próxima colheita, sabe? Depois é só colocar um pouquinho d'água. Pelo menos disso aí a gente não morre mais. Olha que bonitinha que ficou a nossa casa. Onde que vai acender as lâmpadas. Vamos pegar a nossa lanterna aqui e se preparar pra noite. Opa, vamos colocar alguma coisa aqui dentro. Tô cheio... Tô cheio de madeira e coisa aí na mão. Agora sobrou. Assim dá pra construir outras coisinhas, tá? Bom, tá aí a nossa casa. Eu vou começar a colocar... Eu só tenho que descobrir como é que funciona aquele esquema da argila ali, da clay. Que eu tenho que pegar pra começar a construir as outras partes, as outras stations que tá faltando. Bom, hoje a gente construiu a nossa casinha. Deu muito trabalho. Foram quatro dias na realidade, né? Mais dois dias que eu tinha trabalhado pegando madeira. Se vocês olharem o nosso survival aqui, ó. Já estamos há 23 dias sobrevivendo. Mas foi pegando só essas madeiras aqui. Foi mais ou menos quase 10 dias pra fazer essa casa, gente. Sem brincadeira. Já foi muita... É muita madeira, sabe? Pra fazer... Pra fazer uma construção dessa. Mas o importante é que ficou legal. E agora a gente tem um teto sobre nossas cabeças. Pelo menos assim pra gente voltar, não voltar pra aquela bagunça no chão, né? Dá impressão... Dei uma casinha, dá uma impressão melhor. Dá pra botar uns móveis, algumas coisas ali dentro. Que com o tempo eu vou ir construindo. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa casinha aí. Esse aqui foi mais um videozinho. De Strand Deep. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!